Nós começamos o nosso passeio na Piazza del Duomo, essa praça central, onde nós podemos encontrar também a Galeria Vitor Emanuel e a Catedral de Milão. O Duomo de Milão é uma catedral imensa, com 157 metros de comprimento e 109 de largura. Internamente tem 45 metros de altura dividido em 40 pilares. Começou a ser construído lá em 1386 e teve a sua conclusão, assim, dado por finalizado mesmo só em 1813. E aqui a Galeria Vitor Emanuel II, também conhecida como o Salão de Milão, é uma galeria comercial construída e desenhada lá no século XIX. A localização, aqui do lado da praça, abriga lojas importantes como Prada, Gucci, Louis Vuitton e até pequenos lugares comerciais menos conhecidos. Possui também restaurantes elegantes. Mas, é claro, sem falar de McDonald's, Burger King, que foi onde a gente parou pra comer, né? Já do lado da galeria, nós temos a Piazza della Scala, que essa praça tem um monumento dedicado a Leonardo da Vinci. E aqui do outro lado da rua, nós temos o Teatro à la Scala, que é uma das mais famosas casas de ópera do mundo e foi inaugurada em 1778. E também conferimos estes bondinhos históricos de Milão. A primeira linha, inaugurada em 1876, terminamos o dia aqui no Indy Tellar, na cidade vizinha de Vilaguárdia. Esse lugar foi bacana pra gente passar a noite e depois seguir pro nosso próximo destino. E é claro, o nosso próximo destino será na Suíça. Então, aguarda aí o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.